Jornal Cidade.net 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 e a ocorrência apresentada na Delegacia do Plantão Policial Permanente da Polícia Civil, aqui na região da Rua 12, com a Avenida da Saudade. Dando outra informação, o coordenado capturado do trecho da SP310, Renda-Vil, Washington Luiz, quilômetro 165, altura dos 500 metros, Pestaçol, sentido interior capital, região de São Gertrudes, a capital da Cerâmica. Ontem, por volta das 6 horas da tarde, o capturado um pedreiro de 42 anos que mora em Jaú. Polícia Militar foi atender uma ocorrência de acidente de trânsito ali próximo, quando o show assiste de um dos envolvidos. E o rapaz de 42 anos, o pedreiro de Jaú, era procurado pela Justiça, foi encaminhado na Delegacia do Plantão e retornou à cadeia pública. flagrante violência doméstica na estrada que vai para Corumbatá e região do Aldeiro, claro. Na região do quilômetro 10, próximo do sítio Boa Vista, ontem às 8h15 da noite. Aliás, foi por causa da região desse sítio, esse nome Boa Vista, que o bairro de Conjunto Apatacional, lá do Boa Vista, recebeu esse nome, né? Boa Vista, lá no nosso tempo. Mas isso foi no começo dos anos 80, em 1985. 8h15 da noite de ontem, próximo do sítio Boa Vista, região rural de Rio Claro, flagrante violência doméstica. O indiciado tem 33 anos, operador de produção, idade de Cristo, mora naquela região. A vítima, sua companheira, de 39 anos, também o filho do casal. Ele foi acusado de ter acredido o filho do casal e bater na cabeça da companheira. Só que a delegada de plantão determinou o flagrante delito, o lençomilitar atendeu a ocorrência, porque o indiciado, no caso, ele já tinha uma passagem por violência doméstica. Ele já tinha um registro, por isso que foi determinado o flagrante delito. Lesão corporal, lesão recíproca, facadas. No bairro do Jardim Centenário, que é aquele bairro que fica na região oeste de Rio Claro, logo depois do sucesso, Jardim Novo Vence, do acostamento da SP-310, e do avião a Choloês, 9 horas da noite, ontem. Duas pessoas envolvidas, né? Um senhor de 64 anos e um rapaz de 21 anos que moram do outro lado da cidade teriam entrado aí numa provável luta corporal, facadas. Uma das vítimas, um rapaz de 21 anos, foi socorrendo pela polícia militar, que teve o conhecimento de que o autor, esse senhor de 64 anos, também estava sendo atendido no local, na UPA, aqui na região da Vida 29, no bairro do estágio da região sul, onde a vítima do caso, o rapaz de 21 anos, permanece, permanecia ainda o rapaz internado. Lesão corporal, facadas, tentativa de homicídio, por que não? No bairro do Jardim Centenário, ontem, 9 horas da noite. Mais um bom correspondenado capturado, Avenida Saburacá, mini bairro Jardim São Paulo 2, próximo do Jardim Caré, 4 horas da tarde ontem. O polícia militar fazia o patrulhamento quando avestou um indivíduo em uma motoneta com placa artesanal, que chamou de sal. O rapaz de 33 anos que estava conduzindo, né? Essa motoneta reside no distrito de Batovi, região rural de Rio Claro, próximo da região rural. Ele tinha bronca da justiça, hein? Mandar de prisão, o polícia militar lhe capturou e apresentou ele na delegacia, no plantão policial. Final do ano de 2020, um caso de latrocínio, roubo seguido de morte, inclusive essa informação está hoje. A parte final desse caso, né? No Jornal Cidade do Rio Claro, das principais bancas de jornais revistas, aqui do Rio Claro da região, a partir desta manhã, também no Jornal Cidade.net, nas redes sociais do Jornal Cidade, Jornal Cidade.net, é o caso do Nenê Bortolim. Nenê Bortolim, que pertencia à velha guarda da escola de samba Samuca, tradicional escola de samba azul e branco, a escola que tem com o mascote golfinho, aqui do Rio Claro, muito conhecida na região, no interior paulista, além de todo o Brasil. Uma pessoa extraordinária, que pertencia a uma família muito respeitada, aqui na região sul do Rio Claro. No final do ano 2020, Nenê Bortolim estava com seus amigos, a maioria, poucos amigos ali, sentados ali, em frente a um estabelecimento comercial, um bar, que fica na Avenida 9, na região da Avenida 9, com a Rua 13, em frente, às 7 da escola de samba Samuca, apenas como ponto de referência, quando surgiram dois eventos, e uma motocicleta. Um deles anunciou o assalto, para quem conheceu o Nenê Bortolim, eu era amigo particular dele também, ele gostava de usar correntes de ouro, chapeados, no braço, no pulso, também no pescoço, e tudo indica, que um dos rejeveiros, queria uma corrente de ouro, no pescoço do Nenê Bortolim. O Nenê Bortolim teria tentado conversar com ele, para não levar corretes, e foi nesse momento, que um dos acusados, disparou contra o Nenê Bortolim, e morreu praticamente na hora. Nenê Bortolim, era representante comercial, e a gente sentiu muito na época, porque ele também frequentava, o conhecido bar do bairro da Vila Aparecida, aqui em Rio Claro, na nossa região ali, eu sempre me encontrava com ele, com os amigos da Vila Guarda da Sabuca, o pessoal da Vila Guarda da Sabuca, é como se fosse sem meus parentes, e infelizmente, o assassinato contra o Nenê Bortolim, teve uma repercussão enorme, aqui em Rio Claro, a cidade de Rio Claro, principalmente aqui nessa região sul, o pessoal ficou em lágrimas, porque ele era muito querido, não merecia isso não, é a violência, mas os três acusados, desse latrocínio roubo, segundo morte, foram condenados ontem, a reportagem é extenso, está na edição do jornal, cidade de Rio Claro de hoje, e, pelo menos, termina com justiça, o caso do Nenê Bortolim, o que fica, é a tristeza, da morte, do Nenê Bortolim, que era uma pessoa, honestíssima, uma pessoa respeitadíssima, muito querida, aqui em Rio Claro, mas está aí, a justiça sendo feita. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar, Jornal está em tudo. Grupo JC ser!